E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do Ano Futebol, que nessa temporada está transmitindo uma série de competições na Europa, com destaque para a Bundesliga. Para assistir os jogos do campeonato alemão é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição e ir na aba jogos, depois na aba assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito e nem nada. O Ano Futebol é um aplicativo muito completo que você encontra tudo o que envolve esse universo do futebol, ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro goleou o Sergipe ontem à noite por 5x0 e segue adiante na Copa do Brasil. O primeiro tempo foi bem complicado, o adversário até teve ali uma chance clara, obrigou o goleiro Rafael a fazer uma boa defesa, mas no segundo tempo, a partir do momento que o Cruzeiro abriu o placar, a coisa clareou. Os gols foram saindo, a gente conseguiu marcar 5 vezes e ainda com vários gols de atacantes, algo que não acontecia há muito tempo, Edu, Thiago e Vitor Roque, 3 jogadores que podem ser considerados centroavantes marcaram. É muito legal também pelo aspecto da goleada, desde março de 2019 que o Cruzeiro não conseguia marcar 5 gols no time, fazer uma vitória por 5x0, que é sempre algo muito bom. Significa que o Cruzeiro está espetacular, está brilhando, está pronto? Não, a gente segue sendo um time com alguns defeitos, a gente mostrou isso no primeiro tempo, as oportunidades criadas não foram as mais claras possíveis, o adversário incomodou, mas no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu enfiar a faca e rodar, digamos assim. A gente matou o jogo e fez um placar muito legal. O treinador Paulo Pessolano elogiou a postura do time em ser ofensivo, pressionar o adversário, mas também lembrou que o jogo não foi excelente, assim como a partida do final de semana em que só empatamos também não foi ruim e que oscilações são naturais em uma equipe em construção. O que a gente espera é que com a sequência de partidas, de treinamentos, os jogadores vão assimilando melhor aí os princípios do técnico e essas oscilações se tornem cada vez menores, né? Porque, por exemplo, o nosso próximo jogo é o clássico contra o Atlético Mineiro sem ser nesse fim de semana ou no outro, no dia 6 de março. É um jogo em que a gente não pode ter tantas falhas defensivas como teve ontem, a gente precisa ser um time mais assertivo, mais regular naquele alto nível que mostramos ali em boa parte do segundo tempo. E se tem uma coisa que a gente não pode reclamar dessa comissão técnica é que os caras não trabalham, né? Porque o Cruzeiro jogou ontem à noite, conseguiu uma boa vitória e nessa manhã de quinta-feira os caras já fizeram treinamento, certamente regenerativo, né? Pra questão física, mais pesado pra quem não atuou ontem, mas os caras já estavam treinando, inclusive, na praia lá em Aracaju. Que seja o prenúncio aí de uma grande temporada, que o Cruzeiro siga muito determinado e no final do ano a gente tenha muita coisa pra comemorar. Quem abriu o caminho da vitória mais uma vez foi Edu, que chegou ao seu sexto gol pelo Cruzeiro em oito partidas disputadas. Ele igualou os nossos atacantes mais produtivos nas duas últimas temporadas. Em 2021, o Marcelo Moreno fez seis gols em 22 jogos. E em 2020, o Sobs marcou seis vezes em 16 partidas. Vale pontuar que no ano passado o nosso artilheiro não foi um atacante, né? Foi o Matheus Barbosa, volante, que inclusive jogou só meia temporada e marcou sete vezes. Mas essa comparação que eu fiz foi realmente com o número dos atacantes, tá? Marcelo Moreno e Sobs, e agora o Edu já chegou a esses seis gols. E mais importante do que o número absoluto de gols, né, é que a maioria desses gols do Edu foram gols que mudaram a história da partida. No final de semana a gente tava perdendo, ele empatou o jogo, ele marcou duas vezes gols da vitória em minutos finais. E ontem fez um gol muito importante pra abrir o caminho da classificação e pra fazer o time todo ficar mais tranquilo. E o outro centroavante também subiu de produção nessa temporada. O Thiago marcou um belo gol e deu assistência pro primeiro gol de Vitor Roque, sendo peça importante pra gente matar o jogo e consolidar a goleada. Foi a quinta participação em gol dele em oito partidas no ano. Outro ponto importante da gente ter o Edu como esse protagonista do comando de ataque é que a pressão pra cima do Thiago, ela reduziu muito, né? Ainda tem muito torcedor pegando no pé dele, é verdade. Mas ele tem entrado nas partidas e tem conseguido contribuir, como já contribuía no ano passado. Virou um exímio finalizador? Não. Tanto que pouco depois do lance que o Thiago faz, um belo gol, né, tocando ali de cavadinha na saída do goleiro, tem uma outra bola que ele tava impedido, a arbitragem já tinha marcado, que ele tenta finalizar e erra o gol até de uma forma meio feia. O que mostra que é um cara que ainda está aprendendo, ele tá evoluindo. E a gente ter esse camisa 9 mais pronto na figura do Edu faz com que a paciência pra cima do Thiago fique um pouco maior, né? Pelo menos deveria ficar um pouco maior, porque é um cara que segue nos ajudando bastante, como já fez na temporada passada. O gol foi bacana, a assistência pro Vitor Roque também, o Thiago vai seguir como uma opção de elenco aí, e acho que se ele continuar mantendo essa média aí, né, de participar praticamente de um gol a cada dois jogos, daqui a pouco vai aparecer uma proposta bem legal por ele. Na live de ontem, alguém perguntou sobre o valor da multa recisória do Vitor Roque, que marcou dois gols e teve mais uma boa atuação. O UOL fez matérias sobre isso hoje e esclareceu que a multa do atacante pro exterior é de 300 milhões de euros, 1 bilhão e 700 mil reais pela cotação atual. Infelizmente, ninguém vai pagar um valor como esse, né, porque isso resolveria praticamente todos os nossos problemas. Até sabendo que se alguém acena nesse momento aí com uns 10 milhões de euros pelo Vitor Roque, o Cruzeiro vende com um sorriso no rosto. Mas além dele ter entrado mais uma vez fazendo um papel tático muito importante, voltando na marcação, correndo pra caramba, o jogo de ontem foi legal que o Vitor Roque entrou muito aceso, né, indo pra cima, driblando e tal, sofrendo falta, marcou os dois gols mostrando que tem muito recurso de finalização, né, especialmente o primeiro gol, a forma como ele se livra do zagueiro e consegue finalizar antes da saída do goleiro foi muito bacana. E se esse moleque seguir trabalhando firme, tem tudo pra que o futuro dele no futebol seja muito grande, né, porque ele tem muito talento, o Cruzeiro parece no momento ser um time propício pra esses jovens jogadores e quem sabe finalmente a gente não volte a revelar aí um grande atacante, né, porque nas últimas temporadas os jogadores que apareceram bem na base do Cruzeiro normalmente foram jogadores mais voltados pro sistema defensivo. Acho que é até reflexo do estilo de jogo bunda de peru que o Cruzeiro fez aí nos últimos anos, né, um time muito mais retrancado de contra-ataque e agora o pessoal dando parece que tá botando o time pra jogar mais pra frente. Na próxima fase da Copa do Brasil enfrentaremos o Tum Tum do Maranhão, time que eliminou o Volta Redonda vencendo por 4x2. É um clube novo que foi fundado no ano passado e Tum Tum é o nome da cidade em que ele está sediado. Por ter se classificado ontem, o Cruzeiro recebe um milhão e meio de reais, é o PIX da CBF pra participação na segunda fase da competição, e se o Cruzeiro conseguir passar pelo Tum Tum, aí o valor de classificação é um milhão e novecentos mil reais. E pra esse jogo da segunda fase, tá, não tem mais a vantagem do empate pro time visitante. Quem ganhar segue adiante e em caso de empate a definição é nos pênaltis. Se a quarta-feira foi só alegria dentro do campo, fora dele recebemos algumas notícias ruins. O zagueiro Gustavo Risse acionou a justiça cobrando mais de oitocentos e setenta mil reais do Cruzeiro, entre salários, férias, FGTS, multas e décimo terceiro. E o atacante Vinícius Popó ingressou com ação semelhante por direitos trabalhistas também não pagos pelo nosso clube. Como o contrato do Popó ia até 2024, o valor pleiteado também é mais significativo, quase dois milhões e duzentos mil reais. Esses dois jogadores rescindiram o contrato com o Cruzeiro recentemente e é aquele negócio, né, A gente nunca sabe muito bem quais foram as bases pra rescisão, se isso foi feito de forma amigável, se houve algum problema. O fato dos atletas terem entrado na justiça me faz pensar de que eles não queriam ter encerrado os vínculos. E com relação às cobranças que eles estão fazendo, questão de salário e direito trabalhista, se tá combinado no contrato o Cruzeiro não pagou, uma hora vai ter que pagar. Isso aí é mais do que natural, né, não tem nem como a gente falar coisa diferente, é a justiça que vai deliberar. A minha torcida nesses casos é pra que o Cruzeiro consiga fazer acordos no final das contas, né, que os jogadores recebam aquilo que é justo, mas não além disso, né, porque quando o cara entra na justiça ele também costuma pedir uns trem vai pra frente, né, coisa que ele possivelmente receberia, que o jurídico do Cruzeiro haja bem e a gente consiga fazer acordos pra pagar o valor justo e o menor valor possível. E eu encerro esse vídeo por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho